o pessoal mais um caminhão antigo aqui ó dá uma olhada esse é um lp321 dá uma olhada aqui veículo olha só pessoal esse é bonito hein esse é um lp321 veículo aí bem interessante não esqueça de comentar compartilhar deixar o like e se inscrever você que não é inscrito aqui na tv pardal em olha só por dentro pessoal dá uma olhada olha só o o o o Tchau.